Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight E hoje pra gente jogar de Doctor novamente aqui no canal E mano, vocês sabem que o Doctor é conhecido pelas builds chatas né As builds assim insuportáveis, as builds trolls basicamente E mano, tem mais um perk que depois do buff ficou insuportável pro Doctor cara E é o Deadman Switch ou, se eu não me engano, garantia do morto em português aí Que é um perk do Deathslinger, mano Vou falar da build que eu tô levando pra essa partida E mano, tá muito chato enfrentar Doctor em mapa fechado principalmente Eu vou exaltar aqui botando Midwitch pra te ver como tá absurdo esse perk nele, velho Ele virou um Tyrese basicamente Não, acho que eu tô falando demais, mas Mano, ele tá muito chato, ele tá muito chato Vou falar da buildzinha aqui pra vocês Não esquece de já deixar o like e já comentar o que vocês estão achando do vídeo Quando chegar no final, bi 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 papapá Segue na Twitch, também segue no Instagram pra gente trocar uma ideia mais de mano, beleza? Beleza? Então, bora pra explicação, velho Bora lá Tô levando aqui então Corrupt Intervation, padrão, óbvio Começou a partida, os 3 G2s mais antes de mim são trancados por 120 segundos Só pra gente já não começar tomando aqueles 2 Gens de começo assim A gente sabe, mano, Corrupt e sem Corrupt é foda, velho Depende muito do pessoal aí de não conseguir meter 2 Gens no começo da partida sem Corrupt Tô levando aqui Popgoes do Weasel Sim, Popgoes do Weasel vai ser utilizado mesmo assim nessa build Então cada vez que eu hook o Sobrevente eu tenho 45 segundos pra quebrar um gerador Quebrando o gerador, esse gerador quebrado regride 25% do seu progresso total instantaneamente Tô levando aqui esse gancho... Mano, que perca é gostoso o behavior de ter lançado, velho Gancho do Dormã em torrento de sonância da dor Vai ter basicamente 4 ganchos aleatórios na partida E quando eu hook o Sobrevente nesse gancho O gerador mais avançado vai explodir e regredir automaticamente 15% instantaneamente E ficar regredindo, caso ninguém toque nele novamente E caso o Sobrevente esteja trabalhando nesse gerador Ele vai gritar e o gerador ainda vai explodir e também vai regredir esses 15%, beleza? E obviamente o garantia do morto Cada vez que o Sobrevente tá trabalhando no gerador Depois que eu hookar um Sobrevente e ele estiver trabalhando no gerador ele parar Esse gerador automaticamente vai ser trancado pela entidade Então basicamente o que vai ser a build, mano? Vou falar pra vocês A build vai ser basicamente o seguinte, mano O Doctor tem o potencial de fazer o pessoal gritar o tempo todo E obviamente quando o Sobrevente grita ele solta o gerador Só por isso o Perk já é maravilhoso nele Por quê? Quando a gente dá aquela explosão de choque E o Sobrevente estiver ali trabalhando no gerador Ele vai gritar E se ele gritar ele vai tirar a mão do gerador E se ele tirar a mão do gerador o Deadman Switch entra em ação e tranca o gerador Não só isso, se a gente fizer um hook no gancho da dor ali O ressonância da dor Vai explodir o gerador O cara vai gritar se ele estiver trampando ali no gerador E vai trancar com o Deadman Switch, cara Então basicamente é insuportável Porque o tempo todo o Doctor vai ficar fazendo o Deadman Switch ser ativado, cara E reativado e reativado E regredindo o gerador 15% E o Pop entrando em ação em outro gen avançado Mano Ai, velho É tosco, é tosco Vocês vão ver aí O Doctor é o killer das tosquices O Doctor é o killer nojento, hein, mano? Então, Man Doctors, comemorem Porque esse perk tá muito bom nele Beleza? Então é isso a buildzinha Grande abraço Fiquem com o vídeo O Pablito aí, ó Já tá usando, com certeza Um grande abraço Comprei essa skinzinha Só pra fazer o vídeo pra vocês O Valão falou e eu Fui! Tamo junto Bora lá, mano Bora lá Tô falando com o Fae aqui, ó Fae, se tiver vendo o vídeo, ó Não sei nem se tá enquadrando Falando com o Fae aqui Dessa parada Mas, nossa, tô apertando o W errado aqui Tá ligado? Deixa eu pegar Vai já esse coisinho aqui Já pra mim Sair com uma pontuação legal E farmar uns BPzinho Olá, senhorzinho Já deixa eu dar um choque em área aqui Vai, foda-se Ok Oi Eu te vi Tu não caiu Ela caiu Vamos fazer isso Vamos fazer isso É um looping forte aqui Ah, que droga, mano Janela da felicidade Vou derrubar tua amiga primeiro Isso Opa Mas aí Sem problema, mano Vai pra janela guard Vai Isso Pessoal aqui Sabe jogar, mano Não é burrinho não E provavelmente Estão juntos, né Primeiro gerador Só quebra Só quebra Mais uma pallet Só apertar W Só apertar W aqui W full Ok W full, mano Que essa mina vai gastar todas as pallets do mapa E agora eu prestava do meu gancho, né Eu não sei se eu chego Eu não sei se eu chego, mano Mas eu acho que eu chego sim Ok Caramba, só esse? É o jeito mais avançado Bora o chacão, então, né Ok Trancou com o dead man Aqui Ok Tô vendo dois passos diferentes, velho Aqui já foi a pallet Dois Três Um Dois Três Só bara, mano Dois Três Cara, tem looping que não dá pra counterar com o doctor, velho Puta merda Tem looping que simplesmente não dá Legit, mano Ok Bora Bora que eu já tenho um coisa aqui, mano Só bara Nice Trancou o gen já Preciso tirar esse boom daqui Se eu conseguir, é claro Vou quebrar isso aqui, vai Vamos dar um choque ali no meio Boa Ok 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 Tem alguém muito ainda salvar, né Oi Tudo bom? Vou deixar no chão, mano Ok Cara, eu jurei que ela tava na pallet, velho Acho que pra cá não tem mais nada Eu acho Dois Três Ok Graças a esse hit eu consegui chegar nela, mano Se não ela chegava na pallet Olha o choro do banheiro Qual o gancho que é mais próximo? É esse aqui, né A minerda tá no chão lá em cima, velho Vocês estão vendo que o pop tá sendo bem pouco utilizado, né Ok O pessoal tá bastante pra esse lado Nossa, esse gen aqui resetou, mano Caralho, velho Deixa eu voltar lá no gancho, vai Ok Ok Hum Jogou bem até ela Oi Boa Esse body block de nada adiantou Não lembro se era você que tava no gancho, velho Acho que era, né Ok Mas mesmo assim não tem coisa Vamos lá Boa Já tranca também E aqui eu já vou meter o pop Agora que o pop vai entrar em ação também Bora lá Vou soltar um aqui, ó Pera Não O pessoal tá todo desse lado mesmo Cara, e é Deadman Switch Level 2, tá? What? Mano, por que que tá fazendo esse som aí, velho Do Totem ali, velho Que som estranho, velho Caralho Eu tô ouvindo alguém chorar, mano Mas era em cima, puta merda Fui... Fui trollado, velho Ok Ainda tem três pessoas, mano Três geradores ups, hein Tenho meu ganchinho de novo Já vamos dar aquela reduzida na galera Já tranca já com Deadman Switch Eu não quero nem saber E ainda já tomou a pop aqui, ó Reduz lá e tranca Dá pop aqui e reduz, hein Não Vou segurar, vou segurar Em cima? Caralho, em cima Não, em cima não Não Mas não pula de volta Ok Mano, não dá É tosco É tosco, é tosco, é tosco Essa build Doctor Esse perk Se mata aí, meu parceiro Porque Se tiver no gem Vai ativar o Deadman de novo, mano É isso aí Reduziu lá Ah, os caras não morrem ainda Caramba, ela tava ali de fato Oi Sabia que ia TBT A mina deve tá dando a volta pra salvar, velho Hum, preguiça de ir nesse cara que vai TBT Sabia Não é nem campar, mano É noção de jogo Que ela ia dar a volta toda por lá Pra vir aqui Mano, aquele gem deve ter zerado muito, velho Oi Tô aqui ainda Não 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 vem mandar Dead Hard pra counterar Desce, velho Quer dizer Meu choque Desce? Desce Eu deveria presumir, mano Eu ia deixar no chão Mas eu pensei assim Ah não, vai Foda-se Vamos fazer Chase Ah, preguiça dessas God Palette, mano Esse mapa, ele tem duas God Palette, cara Hum, se matou no gancho, velho Não quis mais jogar, não Nossa, ela tem essas duas Palettes boas Eu uso aqui ainda Ok Esse cara morre, né O outro também morre Mas eu quero um gancho meu do tormento, cara Isso, não tem nenhum gancho do tormento aqui Não Não, é Bom, já deu pra vocês verem o quão nojento é, né Eu ia botar no gancho do tormento Eu ia botar no gancho da dor ali, velho Se esse cara estiver no gancho, mano Não, ele não tá no gancho É, obviamente ele ia descer, né Ah, tava do lado dele a hatch, velho GG, mano GG 3 gancho, basicamente Ah, não é? Easy ficado muito puto, tá ligado? O tempo todo ele tentando fazer o gen, aí grita, aí o gen tranca aí ele, puta que pariu, cara merda, e ele tipo ainda trouxe maleta com peça nova, hein, velho, maleta com peça nova em folha e também aqui adiciona 12 cargos, ou seja ele veio aí pra dar aquela ruxadinha no gen, né até me admira o gen ter saído rápido ali e tal, é porque ele tava com a sua pecinha nova, mas é isso aí, mano 4DS 3, Dead Hard Iron Will, Iron Will, um totem pra caralho, é isso aí, grande abraço pessoal, espero que vocês tenham curtido, mano Main Doctor, abusem porque tá muito chato essa perk no Doctor, velho, principalmente o mapa fechado, eu botei aqui pra, tipo, ressaltar ainda mais a perk, mano mas tá muito chato essa perk no Doctor velho, é bem chato mesmo, grande abraço pessoal, tudo de melhor sempre, não esquece de seguir na Twitch nas redes sociais aí embaixo, pra gente trocar aquela ideia maroto, beleza? Grande abraço e fui! Pô! 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 Pô!